Fala galera do YouTube, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, o inscrito me perguntou se não tem uma build boa de fé nesse jogo, cara. E tem sim. Na minha opinião, é isso que eu vou mostrar pra você que agora é uma das mais fortes que tem no game, tá? Então vamos lá aos buffzinhas. Chama com cedo e força. Ele deixou magnífico e o voto dourado. Vou usar aqui, galera, a chama do deus caído. E aí, vamos sapecar o grandão, ó. Olha o estraga disso aqui, galera. É apelação pura essa build, tá? É apelação pura, não tem jeito. É muito foda. Vou lançar aqui de novo a chama. Pegou, galera. Tem o que fazer, cara, ó. É muito forte, tá? E ainda por cima, galera, tem como deixar melhor, tá? Ó, vou usar a chama do deus caído aqui. E ainda posso usar o Ebon Art, galera. Já posso usar o Ebon Art aqui. Causa um dano lascado. E vou usar de novo, ó. É pegar nele e morrer, galera. Já era, ó. Não tem acordo, tá? Os melhores builds de fé que tem no jogo. Ela é bem apelona, porque você tem... Essa chama do deus caído que você pode soltar, né? Ela vai na calma aqui. Quando ela chega próximo do inimigo, ela explode. E aí, com isso, ainda você tem essa chama aqui que você pode ficar disparando, né, galera? Porque você quer apelar sim demais, ó. E ela causa muito dano, tá? Só que ela consome bastante mana. Então, se você for focar nessa build aqui, põe bastante pontos em mana pra você fazer o regaço aí mesmo, na hora que você precisar, tá? Então, vamos lá, galera. Pra essa build aqui, eu tô no nível 175. Eu tô usando 30 de vitalidade, 25 de mente, 25 de fortitude, 31 de força, 32 de destreza, 16 de inteligência, 80 em fé e 15 em arcano, tá? Dá pra melhorar um pouquinho mais essa build aí, galera. Vou explicar pra vocês já, já. Aqui no chama, conceda, me força, galera. É os encantamentos, ó, no chama, conceda, me força, nos feitiços. Tô usando chama, conceda, me força, que aumenta o poder de ataque físico e de afinidade de fogo. Tô usando a chama do deus caído, que invoca uma bola de fogo feroz, que explode e incendeia a área. Muito boa aqui, aquela primeira, né, bola que a gente lança lá, você pega ela aí de boa. Ela precisa de 41 pontos em fé, galera, pra abusar ela. Então, tem que ter bastante pontos em fé, tá? E temos aqui também que a chama dos gigantes de leve, né? Que lança aquela bola de fogo feroz enorme. Isso aqui bateu no inimigo, explode na hora. Vocês viram que é pela ação pura. E também precisa de 30 pontos em fé pra estar usando ela aqui. Então, é umas magias aqui que precisa ter bastante pontos em fé mesmo, tá? No elixir magnífico, galera, tô usando a lagma cristal nó de força pra aumentar um pouco a minha força, né? Que a minha força aqui não tá tão alta. E a lagma rachada envolvida por chamas, né? Que aumenta temporariamente ataques de fogo quando misturado com o elixir. Então, faz total lógico usar essa lagrima aqui pra gente aumentar ainda mais o poder do fogo, né? Aqui, galera, ó. Eu tô usando o selo do gigante. Ele tá no mais 24, então dá pra upar ele no mais 25, tá? Então, dá pra causar um pouquinho mais de dano se a gente aumentar esse selo de gigante que colocar no máximo. E se você pegar uma, né? Zerar o game, galera. E fazer um NG+, e pegar outro desse aqui. O poder dos encantamentos vai ficar mais forte, tá? Porque um puxa o poder do outro. Depois vocês podem testar aí pra vocês verem, tá? Então, dá pra melhorar um pouquinho mais essa build aqui se você usar os dois no máximo, tá? Então, dá pra causar mais dano com essa build. Tô usando aqui a daga sagrada, galera. Pra mim, né? Ter aí, na verdade, o que é interessante aqui é o voto dourado, né? A cinza de guerra que tá nela. Pra gente pegar o buffzinho de 11,5 a mais de poder de dano. E eu tô usando a espada sagrada da relíquia no mais 10, né? Que é uma das melhores espadas aqui, na minha opinião, pra usar em build de fé. Que ela tem aquela weapon art arrasadora, né? Simplesmente aqui, ó. Ela limpa a área, né? E é pela ação pura, né, galera? Você pode ficar aqui também, né? Se tiver vários inimigos na área aqui, vai limpar sem fazer esforço. Então, melhores espadas, na minha opinião, pra build de fé em conjunto aqui, né? Com o que nós estamos usando aqui, com as chamas, né? Fica bem interessante. Tô usando aqui o elmo de cavaleiro da árvore sacra. Que ele aumenta mais dois pontos em fé, tá? Se você for usar aí um set, você pode escolher qualquer um. Eu só tô favorecendo aqui a fé, tá? Então, aqui eu vou ganhar dois pontinhos extra aí. E o restante aqui, a armadura de roslo, que eu acho bem da hora essa armadura aqui. Nos talismãs, então, tô usando o talismã da massa da pedra. Que aumenta muito a potência de feitiços. O ícone de Godfrey, que melhora os feitiços e habilidades carregado. E o fragmento de Alexander. Que aumenta muito o poder de ataque das habilidades, tá? E o talismã de tela de bando. Que aumenta muito a potência de encantamentos. E o Elixir, aquilo que eu acabei de falar pra vocês. A nó de força pra aumentar um pouco mais a minha força aqui. E a laguna rachada envolvida por chamas pra aumentar o nosso poder de fogo, tá? Então, é uma combinação muito boa aqui. Muito boa mesmo. Eu vou mostrar mais uma vez pra vocês em ação aqui. Vamos lá. Agora, eu vou usar a chama do deus caído, como quem não quer nada. Explodiu. Olha isso aqui, galera. Esse golpe aqui, galera. Se você segurar ele, ele carrega, tá? E o dano é maior. Então, compensa demais, tá? Compensa demais mesmo. Ele é muito foda, tá? Por isso que eu coloquei esse talismã aqui, ó. Ícone de Godfrey. Melhora os feitiços e habilidades carregados, tá? Porque quando você segura... A chama do deus caído, não. Você segura aqui a chama dos gigantes de leve, ó. O dano fica absurdo de forte, galera. Então, esse aqui é o melhor build que quer, com certeza, tá? É muito apelona. Apelona demais. Você pode segurar ou você pode espalmar, né? Se você espalmar, ela sai mais prata, mas é mais rápido. Se você segurar, você lança o ataque carregado e mais forte. Deixa eu zerar aqui os elixir, galera. Que eu vou mostrar pra vocês aqui o status. Quanto que tá dando poder de ataque aqui. Ó, galera. A arma da mão direita, ela tá em 753, o poder dela. E a arma da mão esquerda em 131, né? Que seria o encantamento ali. O selo do gigante, tá? Quando a gente usa todos os nossos buffzinhos aqui, isso aqui vai dar uma melhorada, né? Chama com seda de força. Bloco dourado. E o elixir magnético. Aí a nossa arma da mão direita vai pra 953. E a arma da mão esquerda, que é o selo do gigante, vai pra 175, galera. Então, isso aqui é muito bom, né? Pra aumentar o nosso dano. E como eu falei pra vocês, tá? Se você tiver aí na sua segunda gameplay, pega outro selo desse aqui, upa no máximo também, que vocês vão causar mais dano ainda. Devido a um puxar o poder do outro, tá? E a build é foda, tá? Não tem nenhum que falar dessa build de HPF. E na minha opinião, é a mais forte que tem no game, tá? Aí aquela questão que eu falei pra vocês. Recomendo demais. Vocês podem ver o quê? Aumenta, galera. Bastantemente aí. E também a estamina, tá? Pra vocês poderem lançar várias bolas aqui. Vocês têm que ficar se preocupando, né? Com a mente aí. E acabar a sua mana, né? Ou coloca bastante frasco de mana aí também, pra vocês ficarem usando aí à vontade. Então, essa aqui é a build de Fé bem apelona, tá? Se você curtiu aí, já dá aquele like no vídeo. Se inscreva no canal. Clica no sininho de notificações aí, pra você não perder nenhum vídeo do canal. Se você é inscrito novo aí, galera, seja bem-vindo, né? E se você curtiu essa build aqui, e quer ver várias outras, galera, se inscreva no canal aí, que tem muitos aí pra você estar testando, beleza? Uma delas, com certeza, vai ser do seu agrado. E até o próximo vídeo, então, galera. Fui!